Olá, meus amados, a par do Senhor, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estou aqui para trazer o versículo da Palavra do Senhor. Antes disso, quero convidar a você para se inscrever, dê seu like, compartilhe com seus amigos e se você gostar desse conteúdo, que você possa dar seus comentários. Agradeço ao Senhor pelo dia de hoje, por Ele nos permitir de contemplar e de ver mais um amanhecer, porque muitos não puderam mais abrir os olhos e ver a luz do sol. Quero deixar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 43 e versículo 4 e 5, que nos diz assim A glória do Senhor entrou no templo pela porta que o olha para o oriente. O Espírito me levantou e me levou ao ato interior e eis que a glória do Senhor enchia o templo. A glória do Senhor estar aqui. A presença do Senhor é real em nossas vidas. Só sente quem dá lugar. Só sente a presença do Senhor quem abre a porta do coração, quem realmente se liga com Deus. Pois a presença do Senhor, ela quer envolver a tua vida, ela quer te encher. Então vamos, aleluia, louvar ao Senhor. Trouxe aqui um louvor da minha autoria. Que o Senhor Jesus me concedeu mais um louvor, que tem um título, derrama sobre nós. Que este louvor possa falar, que você possa sentir o toque do Senhor na tua vida. Amém? Eu posso contemplar a tua glória aqui, posso contemplar a tua grandeza aqui. O céu está se abrindo, a glória está subindo. O céu está subindo, podemos sentir o teu mover. O clarim está soando, as trombetas estão tocando, as nuvens estão cheias da tuunção. Manda a glória lá pra glória, enche o templo hoje aqui. Queremos sentir do teu poder. Derrama sobre nós a chuva de poder. Derrama sobre nós a tua unção. Derrama sobre nós a chuva de unção. A tua presença estar aqui. A glória do Senhor reenche este templo. A glória do Senhor está descendo aqui. O Espírito Santo está operando, movendo os corações da unção de Deus. O clarim está soando, as trombetas estão tocando. As nuvens estão tocando, as nuvens estão cheias da tua unção. Manda a glória do Senhor reenche este templo. Manda a glória lá pra glória, enche o templo hoje aqui. Manda a glória do Senhor reenche o templo hoje aqui. Manda a glória do Senhor reenche o templo hoje aqui. Manda a glória do Senhor reenche o templo hoje aqui. Manda a glória do Senhor reenche o templo hoje aqui. Manda a glória do Senhor reenche o templo hoje aqui. A tua presença estar aqui, Senhor. A tua presença estar aqui. A tua presença estar aqui. Oh, glória a Deus. Derrama, Senhor, sobre nós a tua unção. Receba da parte de Deus este louvor Para a glória do Senhor Jesus Da minha autoria, da minha composição Espero que vocês tenham gostado Compartilhe, se inscreva e dê seu like Tchau meus amigos, fique na paz do Senhor E até a próxima Deus abençoe a sua vida Cada dia a mais Tchau